Então vamos começar mais um vídeo de Sansei Awakening, nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês o bug da semana, né? Espero que dure apenas dois dias, já que a atualização já está chegando aí, quarta-feira. Também vamos conferir aqui, será que o easter egg Everington, não, do próximo CR, aqui no diário? E também vamos rodar o gatinho da fortuna, será que vai dar boa esse mês? Porque o último mês, os últimos, melhor dizendo, são tristes. Então beleza, abri aqui o servidor chinês, de cara já tem esse banner aqui, tá? Informando que em três dias chegará o Oneiros, né? Aqui no servidor chinês eles tem essa temática de mostrar quatro, cinco dias antes, quando que vai chegar o banner inédito que não temos no global, né? Pra hypar a galera, quanto a gente tem lá no Face e tal, os easter eggs no Face, aqui eles fazem no jogo mesmo, tá? Então continuando aqui, temos a skin dele também, falando que vai chegar em três dias, Temos esse lag, bug aqui, do emulador que vai ficar, né? Por dois por cento aí, o vídeo inteiro. Temos esse daqui que eu não sei o que que é, deixa eu até conferir aqui. Temos algum evento novo do servidor chinês. Ó, tem esse aqui, ó, que é bom, né? Eu tenho que desistir, mas me preguiça de ficar desistindo. Ó, vamos compartilhar aqui a próxima imagem. Ó, a próxima imagem, olha só, gente. Olha só. Eles já confirmaram que é a skin do Albafka, e quem que é essa daqui? Quem é essa nova personagem, galera? Então deixa eu só tirar um print aqui, porque eu não sei quem é essa nova personagem. Né, pra colocar na capa de vídeo e tal. Eu pensei que poderia ser alguma skin, mas não é skin devido que, ué, é uma classe C, né? Deve ser mais uma criança aí também. Ah, temos esse aqui, Melero Lero, né? De tesouro, Izo Hiha e nada demais. Eu fico imaginando que ela deve ser aquela personagem do... As ninfas do Thanatos, né? Classe C, deixa eu só ver se é ela aqui mesmo. Porque tá aparecendo, mas não tenho certeza se é ela mesmo, né? Quando acabou de ligar, ela tá mais lerdo que tudo. Ah, não, não é ela. Eu pensei que era essa aqui, só que a outra tá de lado, né? E parece que tá rezando, alguma coisa assim. Será que... Eu ia falar que é a seca, mas não é a seca, não. Enfim, então, teremos mais um classe C aí, mais uma criança, né? Do nosso método de teen criança aí, principalmente pra quem não tem um personagem novo. Aqui, né, no... Eu esqueci qual é o nome desse negócio aqui. Eles falaram que seria, à direita, o novo CR. Será mesmo que eles vão falar que é Artemis, galera? Eu fiz até uma enquete no canal, falando assim, O que vocês teriam mais interesse em ser o próximo CR, né? É 39% ainda quer que seja o Thanatos. 57%, igual eu, querem que seja o Ogseus e apenas 4% deseja a Artemis. É tipo minoria mesmo. É menos que minoria. Então, assim... Será que eles vão fazer essa ousadia de trazer uma personagem já quebrada, uma personagem OP, uma personagem ao contrário do Thanatos, né? Que é o personagem OP. Mas ele é substituível por um tanto de outros personagens, já que ele é um atacante. A Artemis não tem os personagens pra substituir ela. Ninguém tem a estratégia que a Artemis tem de fazer compito de tapinha. Então, vão lançar pra uma personagem singular e meta CR? Ou será que eles estão realmente querendo... Sei lá, deixar a gente em dúvida, né? Eu ainda aposto que seja o Ogseus. Eu não acho que a GT vai ser tão burra, assim. Tem que ser muito burro mesmo pra não pensar no Ogseus, né? Comercialmente falando. Se a empresa tá querendo receber dinheiro. É o CR que vai dar mais dinheiro pra GT. É a do Ogseus, né? Porque o Ogseus é que tem menos jogadores. O Pado, principalmente os recentes, né? Que pegou aí a parte do Saori CR, do Ipno CR. Que aí o Ogseus sumiu literalmente do meta. Eu não acho que eles vão fazer isso. Eu ainda acredito que eles estão querendo brincar com nossos coraçãozitos, né? E é isso, galera. Eu não tenho... Como assim, velho? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas enfim, se o jogador não é meu, eles falam o que eles quiserem, né? Cada um faz as escolhas inteligentes ou burras na sua vida, né? Ninguém domina aí a vida do outro. E eu gostaria que você saiba quem é essa personagem. Você sabe quem é essa personagem? Não sei quem é essa personagem. Me lembra a Esmeralda. Mas a Esmeralda tem a roupinha vermelha, né? Se não me engano, a Esmeralda tem a roupinha vermelha. Deixa eu ver. E a Esmeralda tem um tempão que... Não é lançada. Cadê? Que é a Esmeralda, a roupinha vermelha. É, é personagem nésbica, né? De evento. Então, vamos ter que esperar lançar. Deve lançar aí já nas próximas semanas. Porque esse mês é o mês de aniversário. E conforme vou atualizando os eventos aqui, eu vou trazendo alguns eventos aí pra vocês nos vídeos. Pra gente se preparar no global, beleza? Então vamos lá no global agora, falar sobre o bug e também rodar o meu gato da fortuna. Aproveita esse momento que nós estamos logando aqui no servidor global da minha conta. Pra deixar aquela moral que seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, né? Eu estou gravando esse vídeo antes das 10 também. E é quase 10, né? Mas estou gravando antes das 10, 19 e meia. No caso, eu gostaria de saber de vocês aí quem que vai pegar aí a comandante Pandora ou não, a Marechal Pandora. Que já tem review no canal falando sobre todos os seus pontos fortes e fracos que eu identifiquei nela. E quais seriam os seus upskills também. Beleza, eu acredito que ela vai ser a próxima banner, né? Então, nem vou esperar dar 10 horas também. Então vamos falar do bug. O bug está na torre do selo. Então, isso aqui está geral, tá? Já nos grupos, já estou falando aí. Então não é só comigo, por exemplo. É, então o bug está zicado, está zicado. Então vamos ter que esperar a próxima atualização. Talvez eles possam informar amanhã nas notas de atualização. Que eu trago os vídeos aqui nas terça-feira para vocês de manhã. E eles devem falar, ah, o bug da torre do selo deve ser corrigido na quarta. Ou eles vão corrigir automaticamente na quarta. Não é possível que eles vão deixar esse bug aí. Mas se deixasse, eu nem ligo. Normalmente eles dão umas recompensas da hora, né? Quando eles não corrigiam o bug. Então, né? Não ia ser tão ruim. Dessas recompensas da torre do selo. Ainda deixaria a gente fazer mais uma torre do selo. Ainda. Porque eles iriam corrigir. E, assim, imagina eles dão. Ah, toma mil diamantes e deixa de fazer a torre do selo. Agora, agora. É mentira, né? A torre do selo acho que dá melhores recompensas que mil diamantes. Mas, enfim. Então, esse aí é o bug por enquanto, tá? Então, não se assuste por você estar inesperado para pegar aí os diamantes, as gemas, para rodar o gatinho da fortuna. Que, inclusive, a gente vai rodar agora. Espero que dê para rodar tudo. Estou com 140 gemas. E é isso. Vamos ver o tanto que vai dar. Aqui eu posso conseguir até 8. Consegui 2. Vamos lá. Aqui eu posso conseguir até 18. Então, eu consegui 6. Aqui eu posso conseguir até 23. E eu consegui 8. Aqui eu posso conseguir até 38. Eu consegui 22. Essa aqui deu OP. Essa aqui deu mais de 50%, hein? Essa foi OP. Essa aqui eu posso conseguir até 48. Consegui 10. Eu consegui 10. Eu posso conseguir até 58. Consegui 13. Flopadíssimo. Aqui é... Vamos lá, né? Vamos ver, né? Ai... Essa é a hora, galera. Eu posso conseguir até 88. Consegui 22. Sempre vem 22. Vamos lá, né? Aqui eu posso conseguir até 228. Vamos ver se eu vou conseguir 40 ou 60, como é mensalmente, né? Ah, sério, cara? Eu não tenho diamante? Pronto. Olha o tesouro aqui, ó. Olha o PVP melee, ó. Ajudando, né? Precisava abrir aquilo tudo. E é isso, né? Inclusive, isso aí é o vídeo do PVP melee, né? Se vocês não viram, eu vou deixar nos cargos. Inclusive, a minha teoria. Por que eu acho que o Milo Divino chegará em janeiro. Ou anunciado. Alguma coisa bem próxima, beleza? Então, se você gostaria de verificar essa teoria, cola aí nos cargos. Porque agora a gente vai fechar. Vamos ver se vai dar tudo certo. E... 60. E 6. Não, 56. Deu pior ainda. Ah, o que a gente teve pra hoje. Deixa eu conferir. Deu... Nossa, flopado de novo. Deu, cara. Seca 5.1. Só que eu recebi um tanto de gema extra aí. Eu perdi o cálculo aqui, né? Por causa que... Eu peguei... Acho que 54 gemas. Vamos ver. Então, 540 menos... Ó, 751 menos 540. Menos 54. É, 157. É. Eu acho que deu na média. Eu acho que deu na média. 150 aí, aproximadamente. Pois, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Comenta aí como que foi o resultado do seu gato também. Como você vai deixar sua marechal aí também. E... Para mais vídeos que vocês tenham ligado. Vou deixar alguns deixando os cargos, como o da teoria do Milo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho